I don't know why you, I don't know why you, I don't know why you, I don't know why you... I don't know why you, I don't know why you... I don't know why you, I don't know why you, I don't know why you... Acesse o VJ Cassiano no YouTube E aí, que lhe inscreva-se Esse novinho é chave Tá gostosa, mas tá mais dois teve chave Um charme que completa, esse novinha é chave Dá gostosa a peça, mas nós tem o charme Um charme que completa, que nós é novinha Isso te interessa, missa, de pressa No barulho do pego, que nós é novinha Isso te interessa, missa, de pressa No barulho do pego, no barulho No barulho do pego, 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 pego No barulho do pego, 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 pego No barulho do pego, pego, pego No barulho do pego, pego, pego Esse novinha é chave, dá gostosa a peça, mas nós tem o charme Um charme que completa, esse novinha é chave Dá gostosa a peça, mas nós tem o charme Um charme que completa, que nós é novinha Isso te interessa, missa, de pressa No barulho do pego, que nós é novinha Isso te interessa, missa, de pressa No barulho do pego, no barulho No barulho do pego, 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 pego O barulho do pego, pego, pego O barulho do pego, pego, pego O barulho do pego, pego, pego No barulho do pego, pego, pego Ini, esse novinha é chave, estou enzalgo Está survintinha, é chave, tinca, se você acerte O barulho do pego태 no mundo Que diz que você acerte Nasças rapazes... As fim de atrituras emchyma